O Evangelho deste domingo É um convite a uma reflexão sobre acolher ou não acolher o reino de Deus Porque você veja, na série de parábolas que Jesus tem contado a nós Ele hoje nos conta uma que compara o reino dos céus a um rei Um rei que preparou um grande banquete, uma grande festa de casamento para o seu filho Fico pensando na gente, né? Quando preparamos nossas festas, quando um pai quer casar sua filha Ou qualquer outra coisa, prepara tudo A lista de convidados, tudo é pensado com muito carinho, com muita ternura Pensa em você Prepara uma festa de casamento Manda um convite para os familiares, para os amigos mais próximos De repente começa a chegar a resposta Não posso, não irei, terei outro compromisso, gostaria muito, sejam felizes E todo mundo só manda a resposta que não poderá ir Que frustração, não é? Imagina, você preparou um banquete para tanta gente E não tem convidados que vêm para o seu Para o casamento, para a festa, para o banquete que você preparou Cada um com uma desculpa Cada um é arrumando um jeito para não se comprometer E olha que é festa, hein? E gente arrumando desculpas para não poder se comprometer ou comparecer Ah, com certeza, você que preparou a festa Você que preparou o banquete Vai ficar muito triste, muito chateado, muito decepcionado O que fazer com tudo isto? Aqui no caso, o rei então, muito indignado Mandou então chamar todos que estavam nas encruzilhadas Os pobres, aqueles que ninguém dão valor para eles Aqueles que não tem lugar em festa nenhuma E convidou todos para o banquete E deu a festa para eles Já que os convidados fizeram pouco caso Foram indiferentes Não deram o mínimo do valor para aquilo que foi preparado para eles Permita-me dizer Mas a riqueza dessa parábola é dirigida a todos nós É Deus que nos prepara o banquete das núpcias eternas E nos convida sempre para participarmos Nos convida inclusive para eternamente fazermos parte deste banquete Nós vivemos no mundo das ocupações Está todo mundo ocupado com seus negócios Com suas tarefas, com suas obrigações e com suas responsabilidades Esta mesma geração é a geração da frieza, da indiferença e do pouco caso Infelizmente nós vivemos em um tempo onde as pessoas fazem muito pouco caso Como as coisas de Deus Nós estamos sempre arrumando desculpas Nós estamos sempre dizendo desculpas Inclusive até para se converter Depois eu vejo, depois eu vou olhar Depois quando eu deixo alguma coisa para ver depois É porque aquilo não é prioridade para mim Quando eu deixo as coisas de Deus para depois Ou trato de qualquer jeito Ou faço pouco caso Ou só vou quando dá É porque isso não é prioridade para mim Quando alguma coisa é prioridade Eu assumo prontamente Eu dou um jeito Eu me organizo Eu procuro fazer o melhor de mim Para me fazer presente Eu procuro ter consideração Porque teve consideração comigo Porque alguém que se lembrou de mim Convidou para sua festa de aniversário, de casamento Às vezes eu não posso estar presente Mas eu procuro de alguma forma manifestar A boa lembrança que a pessoa teve Deus nunca se esquece de mim Deus nunca se esquece de nós Deus é aquele que pelo contrário Se lembra em primazia de mim e de você E nos coloca como prioridades Na festa eterna No banquete eterno Que Ele preparou Por favor Não façamos pouco caso Não tratemos como indiferença E nem de qualquer jeito As coisas de Deus Se Deus É prioridade para nós Façamos festa Vamos com alegria Demos a melhor resposta Do nosso coração Para as coisas do Senhor É assim Que assumiremos e teremos As vestes para as lúpsias eternas Deus Abençoe você Demos a melhor resposta Obrigado.